Oi, seja muito bem-vindo a mais um vídeo em meu canal e hoje eu vou trazer dicas pra você que gosta de se vestir bem pagando bem pouquinho. Trouxe vários lookinhos da Lovito pra dar de dicas pra você. Se você gosta de se vestir bem, arrumada, elegante, pagando um precinho ótimo, fica nesse vídeo até o final que eu vou mostrar todos os looks detalhados, falar sobre preços, como você pode comprar e deixar também os links aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário salvo. Bom, então vamos lá. Eu quero começar com esse aqui porque eu acho que esse aqui vai ser um super achadinho. De cara, você já consegue ver pelo plástico que o tecido dele é muito bom. E quando eu vi ele na modelo, vi também nas pessoas que tinham comprado, eu achei ele bem bonito. Acho que ele vai ficar lindo no meu corpo, olha só. Ele é um vestido midi. O tecido dele é todo texturizado. Acho que tá dando pra ver. Ó, é bem texturizado o tecido dele, encorpado, não é um tecido fino e eu sei que ele vai ficar lindo. Eu já tô me vendo aqui vestida nesse vestido. Ó, ele tem essa aberturazinha, tá? E ele também tem um elásticozinho, que isso aqui é muito bom. Esse elástico, ele vem com silicone. Isso aqui é ótimo porque ele adere, sabe, bem a pele? E não deixa nada aparecendo. Segura tudo no lugar. Eu acho que vai ficar lindo demais. Dá pra usar tanto com sandalinha quanto com salto. Então, vou provar aí pra vocês. No final do vídeo eu vou deixar eu provando tudo, tá? Vamos para a próxima comprinha. De início agora eu vou fazer dessa forma. Vou mostrar as peças aqui pra vocês. E no final eu mostro todas vestindo no corpo, com salto, com bolsa. Pra vocês verem como fica realmente, tá? Então fica até o final. E a segunda comprinha foi mais um vestido. Minha gente, eu tava precisando de roupinhas assim, sabe? Que você bota uma roupa só e você fica pronta. Que arruma, que deixa arrumado. Eu tô mudando meu guarda-roupa também. Tô fazendo essa transição e tô precisando de lookinhos novos. Ó, esse é um vestido... Eu acredito que ele... Eu sou baixinha. Eu tenho um I60. Então eu não sei se ele vai ficar midi. Mas na modelo ele é midi. Pode ser que em mim ele vire um longo. Então eu vou provar pra vocês. Ó, ele vem com um zíper invisível aqui, tá? E ele é um vestido cheio de babadinhos. Eu achei ele lindo também. Ele é um ombro só. Eu achei o tecido dele um pouquinho fininho. Mas assim, pelo preço que eu paguei ele, um vestido longo ou midi, se você for alta. Eu achei que pelo preço valeu super a pena, tá? Vou só provar pra ver como é que vai ficar. E aí vocês vão ver realmente. A próxima comprinha é um macaquinho preto e branco. Ele é 90% preto e tem apenas um detalhezinho branco. E eu tô... Isso! Tô achando grande, hein? Eu achei lindo essa parte do detalhe branco, sabe? Também tomara que caia. Tô gostando dessa fase de tomara que caia. Eu sempre gostei, na verdade. Aí como eu tô mudando o guarda-roupa e tá super em alta, tá? Roupas tomara que caia. Blusas, macacões, vestidos. Então eu também investi. E olha só a parte de trás. Tem zíper invisível. Deixa eu ficar dando pra vocês verem. Tem zíper invisível. Esse detalhe aqui das costas eu achei super lindo. Espero que fique bom em mim. Que me sirva bem. E um detalhe é... Eu sei costurar. Sou formada em moda. Sou formada em design de moda. Tenho vários cursos de estilista de moda. De corte e costura. Então eu sei costurar, tá? Tenho máquina aqui em casa. Então... Sempre alguma roupa que não fica bem em mim. Assim, fica bem, mas... Fica um pouquinho folgadinha porque eu tenho a cintura um pouco mais fina. Um quadril um pouco mais largo. Então sempre preciso fazer ajustes nas minhas roupas. Na maioria delas. Então pode ser que um canto ou outro fique folgadinho. E aí depois eu faço um ajuste. Mas no vídeo eu vou mostrar realmente como vai ficar, tá? E depois quando eu for vestindo o meu dia a dia. Eu faço esses ajustes caso seja necessário. Gente, essa comprinha aqui me deu um dor no coração. Porque eu tava precisada bastante. Ai meu Deus, que triste. Mas olha o que aconteceu. Duas compras iguais. Eu poderia... O dinheiro que eu gastei com essa aqui, que veio duplicada. Eu poderia ter comprado outra roupa. Então assim, eu não sei o que eu faço. Eu acho que é muito trabalhoso devolver. Porque é da China. Eu nunca devolvi nada pra China. Então eu não sei se eu dou pra alguém. Se eu vendo. Se eu... Não faço ideia. Mas eu tô com duas blusas iguais. E ela é perfeita. É uma camisa social, tá? Branca. Um tecido. Muito bom. Grossinho. Eu vou deixar a foto aqui pra vocês verem. Mas assim, parece roupa que você compra em loja de departamento. Mas aquela roupa boa, sabe? Ó, eu vou passar ferro porque tá bem amarrotada. Mas tecido bem gostoso. Aí, como é que eu quero usar? É... Com ela soltinha. Sabe quando você bota um shortinho, um body e usa camisa branca solta? Bem estalico. Um banhezinho e tal. Quero usar ela assim. Dá pra usar com calça amarrada na cintura. Ela cinturada. Camisa branca é o básico que toda mulher precisa ter. Então eu tinha uma, só que tava velhinha. Agora eu vejo duas. Minha mãe disse, guarda, fica aí. Quando a outra fica velha, não sei o que é que eu vou fazer. Mas enfim, vou provar pra vocês também. Olha o que eu comprei. Um shortinho. Tô trocando todo o meu guarda-roupa, minha gente. Inclusive, essa roupa que eu tô aqui também é nova. Porque, ah, eu dei muita coisa, sabe? Botei pra fora. Não tava fazendo mais o meu estilo. Não tava mais combinando comigo. E chega uma fase na vida que a gente amadurece, a gente muda. E as roupas tem que acompanhar essa fase, né? Então, a gente não precisa gastar muito dinheiro de uma vez só. Mas se a gente comprar as roupas certas, a gente consegue tá montando um guarda-roupa bem legal. Ó, esse shortinho que eu comprei, achei legal. Preço ótimo. Vou deixar o preço aqui, né? Passando na tela. Eu pedi um tamanho grande pra que ele ficasse folgado. Eu tenho um quadro largo. Então eu pedi realmente o tamanho grande pra que ele ficasse folgadinho. Não ficasse muito apertado. Eu queria que ele ficasse bem soltinho. Tô achando, na verdade, grande demais. Mas vamos ver no corpo como é que ele vai ficar. E eu acho que tô achando gigante, na verdade. Aí, a gente tem que ser inteligente. Eu comprei esse. Eu já tenho muito body aqui em casa, porque eu amo body. Eu acho que body é muito versátil. Dá pra comentar com tudo. Então eu comprei pra usar com esse short. Ó, marronzinho. Tô nessa paletazinha, sabe? Eu comprei esse body aqui. Comprei esse body. Ih, tô achando tão fininho. Tomara que no corpo fique um pouco melhor. Ó, comprei esse body aqui. Pra usar junto com essa bermuda. Não sei se eu gostei desse body. Eu acho que vai ser a primeira coisa que eu gostei muito, sabe? Achei o tecido bem fininho, transparente também. Ó, bem transparente. Mas eu vou colocar no corpo pra provar pra vocês. E mostrar, né, a real. E eu comprei também um cintinho. Olha, pra usar com esse short aqui. Não sei se vai ficar legal, mas eu vou tentar, né? Usar e fazer um look tudo junto. O cinto. Deixa eu mostrar o cinto mais de perto. Ó. Ele foi um cinto super barato, tá? É um cinto fininho pra você usar com short, com calça. Ó, roupa preta é uma coisa que todo mundo precisa ter. Preto, branco, marrom. Então, cores básicas que toda mulher precisa ter. E aí, eu comprei esse aqui pra formar um lookinho. Deixa eu ver. Ah, ele tá aberto. Ai, que tecido gostoso. Gente, amei. Amei, amei, amei. Ó pra cá. Que coisa mais linda. Gente, eu tô encantada. Encantada com esse... Com essa blusa aqui. Também demora que caia. Olha pra esse aqui. Os botões lindíssimos. Tá dando pra ver, né? Gente do céu. Que coisa linda. Ele vem com uns forrinhos fake. Com uns bolsos fakes. Aqui. E o detalhe dele. Ó. Esse aqui. Ó que lindo. Meu Deus. Tô apaixonada. Ó. Que perfeito. Pra usar com essa blusa aqui. Maravilhosa. Que eu tô apaixonada. Foi uma das minhas compras favoritas desse vídeo. Eu comprei uma... É uma saia ou é uma short saia? Meu Deus. Deixa eu ver aqui. Preto também. Porque aí eu vou fazer de conjunto. Gente do céu. Que coisa linda. Com certeza eu vou ter que apertar. Porque é bem larguinho aqui na cintura. Mas eu vi. E nos comentários. Que era melhor pegar uma numeração maior. Porque ele era curto. Como eu não queria que ficasse curto. Eu peguei uma numeração maior. Pra que ficasse um tamanho legal. E eu só dou uma apertadinha na cintura e diminuo. Faço umas pinces, sabe? Pra diminuir a cinturinha. Ficar bom pra mim. Mas assim. Lindo. Muito bom. E pra não perder o costume. Mais um vestido. Sim. Porque eu amo vestido. Eu acho que o vestido deixa a mulher super feminina. Super elegante. E eu adoro. 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 Mais um verde. Porque eu achei que dois vestidos não bastam. Ó que lindo. Esse aqui muita gente tem, né? E provavelmente você já viu aí na internet. Mas não custa nada você ver ele mais uma vez. Vou mostrar ele no corpo. Como é que fica. De um ombro só também. Essa parte do bojo tem lastec. Então eu não sei se ele é tamanho único. Não. Ele tem os tamanhos, né? É. Você escolhe o tamanho. Mas mesmo assim ele se adequa ao seu corpo. Ó. Estica bastante. Porque tem lastec. Aqui no busto. E aí ele é um midi também. Só que em mim talvez fique longo. Porque eu sou baixinha. Então. Fica aí com os próximos capítulos. Que agora, minha gente. Eu vou provar tudo no corpo e mostrar pra vocês. Vem comigo. E vamos pra o que vocês querem ver. Como fica no corpo. Minha gente. Olha só isso aqui. Eu tô apaixonada por esse macaquinho. Aqui tá perfeito, né? Coloquei aqui com essa docinha preta. Com meu mulezinho. Eu amei demais. Mas tem um truque. Porque ficou folgado. E como eu disse a vocês. Eu sei costurar. Então eu vou dar um ajustezinho nele. Tá? Eu pedi um tamanho maior. Pra que o comprimento ficasse legal. Como eu sei costurar. Eu vou dar um apertuzinho. Mas só aqui na parte do busto. Só aqui em cima. Não vou mexer mais nada. Porque eu achei que ele vestiu super bem. As costas ele fica assim. Tá vendo? Lembrando que eu vou precisar dar um ajustezinho. Mas é só aqui na parte de cima mesmo. Porque no comprimento e no m em si ele tá muito bom. Mas nas costas fica assim. Eu só vou dar esse apertozinho. E aí, gostaram? Eu amei. Meninas do céu. Esse vestido ele caiu como uma luba. Tô apaixonada. Não vou precisar fazer nada nele. Porque ele vestiu muito bem. Tá? E eu acredito que na maioria, praticamente todas vocês também, ele vai servir. Porque ele estica. Além das numerações, ele tem lastec. Então ele vai moldando conforme o seu corpo. Ele tem essa fenda aqui. Bem pequena. Não é algo que fique bem sensual. Mas é algo que deixa o vestido mais fluido. E aí, gostaram? Vou mostrar atrás. Eu tô com um sutiã que ele é bem grossinho. Então aqui tá robusto, tá? Mas eu vou usar com outros aqui, ó. Ó. Valeu aqui, ó. Gente, olha só. Que vestido perfeito. Eu tô encantada com ele. Um vestido elegante. Que deixa arrumado, sabe? E além disso, ele tem um tecido muito bom. Um tecido encorpado. Ó. Coloquei aqui com salto. Com uma bocinha mais arrumada. Mas dá tranquilo pra você usar com rasteirinha. E uma forma mais informal também. Sabe o que é legal? Ele ficou perfeito. Eu não vou precisar fazer nenhum ajuste. Até porque ele é de malinha, sabe? E ele vem com esse elastic aqui nas costas. E aí eu não vou precisar fazer nada. Mas olha só como ele é lindo. Um tecido pesado. Mas que mesmo assim ele tem um certo... Uma certa fluidez. Um certo movimento. Eu gostei bastante. E aí, o que vocês acharam dele? Eu vou deixar as medidas, as minhas medidas aqui na descrição. E nos primeiros comentários também fixados. Pra você ter ideia de como é o meu corpo. A medida do meu busto, da minha cintura, do meu quadril. Pra caso você queira comprar a mesma numeração que a minha. Eu vou deixar tudo detalhado pra vocês. Já troquei de look aqui. Coloquei esse short. E eu achei que ele vestiu perfeito. Gostei muito da cor. O tamanho. Ficou tudo certinho. Bem bonito. E quanto ao body. Aconteceu exatamente o que eu imaginava. Ficou transparente. A malha não é boa. Mas assim. No conjunto. Ele servei assim. Ele. Os dois juntos. O short e o body. Ficou legal. Mas o body realmente é uma coisa que eu não vou conseguir usar. Não sei se eu vou devolver. Se eu mando de volta pra eles. Troco por outra peça. E aí eu aproveito e troco com a camisa. Mas. Ele junto assim funciona. Mas não dá pra usar na vida real. Porque ele é muito transparente. E body é uma coisa básica. Que tem que usar, servir e sair. Então o short eu amei. E o cinto também é muito lindinho. Tá? O cinto eu gostei muito. Mas o body não dá pra usar. Gente. Aproveitei o short. E coloquei a camisa branca. Eu achei que essa combinação aqui ficou demais. Olha só. Essa camisa ela é muito boa. Porque ela é versátil. Dá pra usar em diversas ocasiões. Dá pra usar na praia. De biquíni. Você coloca ela soltinha. Mais style. Dá pra usar ela soltinha. De boneco. Um body embaixo. Um top embaixo. Como eu falei. Dá pra usar ela assim. Mais social. Toda fechadinha. Eu puxei, né? Os punhos dela pra cima. E eu achei que com o short ficou a combinação perfeita. Eles dois casaram muito bem. Com o cinto também. Que é de lá da Luvito. Ó. Eu achei que ficou uma combinação muito boa. E essa camisa aqui. Ela tem um tecido muito bom. Vou puxar aqui a camisa. Pra mostrar pra vocês como ela é grandinha. Tá? Vai tá uma rotada. Porque eu coloquei ela toda pra dentro. Mas só pra vocês terem a dimensão mesmo. De como ela é. Ela fica assim, ó. Tá? E a manga dela também é grandinha. Então você vai deixando do jeito que você quiser, ó. Tem o punhozinho dela. Vem com o botão. Então você pode usar ela assim, ó. Com a manga longa. E prender o botão. E aqui você pode usar solto. Pode usar assim. Ela mais socialzinha. Ela toda fechada. Vai da sua criatividade. Agora me diga. Se você me encontrasse assim na rua. Você não acharia que esse aqui é um conjunto. Que já foi feito pra usar ele pronto. A combinação ficou perfeita. Essa blusa aqui. Ela é bem arrumada. Uma coisa mais alfaiataria, né? E ela combina com muita coisa. Eu vou ver se eu consigo usar com uma calça. Pra mostrar pra vocês também. Outras opções de uso. E aí com a saia. Eu achei que casou perfeitamente. A saia, como eu disse, ficou grande. Aqui tá com um truquezinho. Eu já imaginei. Porque quando eu vi a cintura dela. Tava realmente bem larguinha. Então eu vou ter que ajustar. O comprimento eu achei que ficou legal. Tá? Eu gosto de comprimento assim. Não gosto de nada muito curto. E eu vou ter que dar um apertuzinho na saia. Tá amarrada aqui, ó. Com a chucha. Tem um zíper aqui atrás. Mas fora isso, tá tudo perfeito. Vim mostrar aqui rapidinho pra vocês outra opção. Com calça jeans. Essa aqui na lavagem mais clara. Olha como fica legal também. Tô aqui na ponta dos pés. Porque essa calça, ela só dá pra usar com salto. Mas olha que linda. Essa camisa aqui. Essa blusa realmente. Ela é muito arrumada. Ela é nesse estilo alfaiataria e deixa bem bonito. Gostei bastante. E lembrando que todos os links das peças que eu tô mostrando aqui vai tá aqui na descrição do vídeo. E também salvo no primeiro comentário pra você que queira comprar, tá? Então bora comprar. E pra finalizar, te apresento esse vestido super rosa. Olha só. Eu achei ele bem fofinho. Nunca que eu fosse pegar um vestido nessa cor. Porque realmente é algo que foge do costume de cores das minhas roupas. Mas eu até que gostei. Me desafiei e gostei. Pra usar ele, eu vou ter que usar aquela calcinha que dá uma segurada, sabe? Na gordurinha. Não estou usando agora, mas vou usar. Porque ele marca um pouquinho as gordurinhas. Aqui nessa parte aqui da barriga. Mas fora isso, eu achei ele muito bonito. A parte do ombro só. Tem esse nozinho aqui. Os babados. E você pode ver que ele tem um recorte assimétrico. Então ele é tortinho, os babados dele. Mas eu achei que ficou muito legal. Gostei bastante. Também me serviu bem. Eu acho que eu vou dar só um pontinho. Tá vendo que aqui ficou um pouquinho frouxo? Aí eu vou dar um pontinho aqui. E aí sim, ele vai estar perfeito. E aí, gostou do vídeo? Lembrando que esse é o primeiro provador de roupas aqui do meu canal. Espero que vocês tenham gostado. Inclusive, já aproveita pra se inscrever. Dá o seu like. Porque aí eu vou entender que você gostou desse tipo de conteúdo. E que eu posso gravar mais vezes. Trazer mais dicas por aqui. Trazer mais looks pra vocês comprarem. Arrasarem por aí também. Então já aproveita. Se inscreve. Ativa o sininho. Porque toda vez que eu postar um vídeo. Você vai ficar sabendo. E já corre aqui pra assistir. Tá certo? Já aproveita também. Maratona todos os vídeos que tem aqui no meu canal. Que eu tenho certeza que você vai se apaixonar. Um beijo. E até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.